Hoje é dia do quadro, quinta-feira. Lorena Dias está aqui, ou melhor lá, em Cajazeiras 10, na Rota da Feirinha, mostrando a movimentação. Ô Lorena, você está toda linda no telão do QVP, hein? Brilhando aí em Cajazeiras. A gente já fez o programa ao vivo aí dessa feira. Como é que está a situação? Boa tarde. Dei bom dia, agora é boa tarde. Boa tarde, Casemiro. Eu ia comentar com você isso, viu? Que aquele programa especial aqui em Cajazeiras foi sensacional. Sua interação com o pessoal aqui na Rota da Feirinha. E hoje eu vim aqui para conferir principalmente os produtos de Semana Santa. Olha só, tem muita oferta de quiabo por aqui. Já me falaram que quem faz o melhor preço do quiabo é seu Pelé. É verdade, seu Pelé? Claro. Aqui eu sou o vendedor de quiabo da Cajazeiras. É o mais famoso? Com certeza. Agora eu quero saber quanto é que está o centro desse quiabo? Hoje é R$15,00 o centro. E se disser que viu no QVP com Casemiro, com Lorena Dias, o senhor faz mais barato? Claro, com certeza. Então aproveita a promoção, hein, pessoal? Porque é só peixinchar e dizer que viu com a gente, aí faz um precinho mais em conta. R$12,00. Caramba, ele abaixou, tem o preço, viu, Casemiro? De R$15,00 para R$12,00. Gostei. Fica aí o convite. O senhor vai ficar quieto até que horas? Hoje até 6 horas. Até 6 horas. Gostei, viu? E ó, na banca dele, ele está mostrando que aquele quiabo ali que eu mostrei, aquela quantidade ali é dele também. Então tem muito quiabo para vender. Quem quiser se antecipar, adiantar ao lado, vale a pena. Porque eu já achei mais caro, inclusive em outras feiras aí que a gente procurou, com o seu Pelé aqui, eu achei mais barato. E a cebola está quanto que o senhor está me dizendo? R$6,00 o quilo hoje. R$6,00 o quilo hoje. R$6,00 o quilo hoje. Tem balança para vender. Você está aproveitando para fazer sua propaganda hoje? Com certeza. Agora vem cá, é verdade, que quando chegar mais perto da Semana Santa, o senhor não vai conseguir segurar esse preço? Não, aí vai dobrar o preço. Vai dobrar? É, preço dobrado. O senhor dobra o preço lá na roça, então tem que vender caro. Ou seja, é bom se adiantar logo, né? Tá bom, olha, hoje a gente conseguiu fazer a pesquisa de preço aqui, pelo menos o Quiabo Casemiro, garantindo uma pechincha boa, viu? O centro do Quiabo aqui na rótula da feria, na mão de seu Pelé, está de 15 por 12. Isso se falar que viu com o Casemiro Leto e Lorena Dias, é com você aí do estúdio.